Pega os moleque que é capa de revista Nosso bando é renomado nesse meio de artista E mano nessa porra parecendo o Roger Rich Vem que o nome dessa vai ser Bebis e Twitch Bota soca de sal, botelão, beijo até amanhã Ela me mame igual roboso, mamão veio da van Essa mina vai ser sempre minha beat number one Se você acredita ou me guarda dentro do seu sutiã Pega maldita, desce a tequila Sabe que a gente junto sempre bate a brisa Vão pra uma ilha, transa em Maldivas, ninguém arrepia Barra aqui com essa Latifah Ufa pro mim, fiquei assento, fiquei assim Não sei pra onde ir, não sei, irmão, eu não existo Pepsi twist, pep, 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 se twist Ufa pro mim, fiquei assento Não sei pra onde ir, não sei, irmão, eu não existo Pepsi twist, pep, 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 se twist Ela é caliente, irmão, a bunda é uma expansão Tô dominando o corpo dela na palma da mão Cê sabe eu tenho um dom de multiplicação Cheio de cash na minha bag, mano, eu tô ricão Ela senta pra eu não ficar mais nessa bad Com o pau dessa menina e veja essa city Eu vou deitar no sofá e assistir a nossa série Debaixo de um convento eu bebeu no meu twist Em quatro paredes, o que vai acontecer? Muita sacanagem, vem que o KS dá prazer Tomei, fiquei assim, não sei pra onde ir Limão e um gaizinho, pep, se twist, pep, pep, se twist Tomei, fiquei assim, não sei pra onde ir Limão e um gaizinho, pep, se twist, pep, pep, se twist Tomei, fiquei assim, não sei pra onde ir Limão e um gaizinho, pep, se twist, pep, pep, se twist Tomei, fiquei assim, não sei pra onde ir Limão e um gaizinho, pep, se twist, pep, pep, se twist